Bem amigos, chegou o momento e hoje eu vou falar de um filme que fez parte de uma verdadeira febre nos anos 80, que eram os filmes de ninja. Você, da geração de Valentina, não tem noção de como filmes de ninja eram importantes para a nossa geração. Nós amávamos o chamado filme de ninja e esse com certeza é o seu maior expoente. Aliás, é um dos grandes filmes de artes marciais de todos os tempos, que é o American Ninja 2, a volta do guerreiro americano. Aí você pergunta, por que o 2? Por que não fala logo do primeiro? Porque sinceramente, o primeiro não é tão marcante. Agora o 2, meus amigos, o American Ninja 2 é sensacional. O filme é da Canon, produtora, que deu muitas alegrias para a gente nos anos 80. Aliás, foi a Canon que meio que deu o pontapé inicial para essa febre de filmes de ninja, sabe? Lá em 1980, 1981, se não me engano, eles lançam o Ninja Máquina Assassina. É um filme com o Franco Nero, que é um tremendo sucesso. Sucesso ao ponto de virar uma série com a vingança do ninja e depois com o Ninja 3, a dominação, que não fez tanto sucesso assim. E aí os produtores, o Mena Rengola e o Yoram Globus, chamaram o diretor Sam Fitzberger, que já tinha dirigido os dois últimos filmes da franquia. E é em 1985 que surge o American Ninja, filme que traz o Michael Dudikoff e o sensacional Steve James. E o sucesso dá início a outra franquia de ninjas, com mais 3 ou 4 filmes, se não me engano. Mas o American Ninja 2, que saiu em 87, de fato é o melhor deles, disparado, mas disparado, mas disparado. Aliás, quando American Ninja 2, a volta do guerreiro americano, chegou aos cinemas, em 87, eu estava lá. Eu pude acompanhar de perto, todo empolgado, esse puta filmaço. Curiosamente, American Ninja seria uma franquia protagonizada pelo Chuck Norris. Ele era a primeira opção para o papel do Armstrong, o protagonista, ele era o Chuck Norris, ele pode? E aí, depois de um teste com quase 400 candidatos, aparece o Michael Dudikoff. E apesar de ele não ter feito tanto sucesso depois na carreira, ainda assim é impossível você pensar no American Ninja com outro ator que não ele. O American Ninja 2 continua a história dos dois amigos militares, o Armstrong e o Jackson, que vão até uma ilha do Caribe para investigar o desaparecimento de alguns soldados. E a trama do American Ninja 2, ela tem toques de sci-fi, porque nós descobrimos que os fuzileiros estão sendo capturados, para servirem de material para fazer clones de ninjas. Aliás, mais do que isso, seriam super clones de super ninjas. Claro que você joga na mistura um cientista maluco, um super mega blaster ninja para o confronto final. E está aí, temos o nosso filme. A direção do Sam Fitzberger aqui é muito boa, ele melhora muito alguns detalhes no primeiro filme para esse, então ele usa menos cortes nas cenas de ação. No primeiro filme você via claramente o dublê do Michael Dudikoff, que as cenas de ação não são mais integrados, então você sabe que é um dublê, mas não é tão visível assim. As cenas de ação também são muito bem coordenadas. Tem a já clássica e famosa cena da briga no bar, que é o Jackson e o Armstrong contra um bando de ninjas, que é antológica. Essa cena é antológica, é a melhor cena de uma luta no bar contra um bando de ninjas que você vai ver na sua vida. Escreva o que eu digo. Então apesar da história do filme ser um fiapo de roteiro, tipo é um filme de ninjas, quem liga para a história? As cenas de ação compensam e compensam muito. O Sam Fittzenberg aqui, claramente ele quer promover um espetáculo nas cenas de luta e ele consegue fazer. O Michael Dudikoff, que é um ninja americano, o protagonista, ele está bem em cena, ele não é um bom ator, nunca foi, e ele também não sabia lutar. Mas aqui, ele engana tão bem, mas tão bem, mas tão bem, que você fala, caramba, esse cara é ninja mesmo. Eu gosto também da química do Michael Dudikoff com o Steve James. Os dois juntos funcionam muito bem. O Dudikoff é aquele cara mais calado, mas na dele ele fala pouco. No primeiro filme ficou estabelecido que ele não lembrava do seu passado. Então isso aqui meio que se mantém. Então essa inexpressividade do ator tem que fazer certo sentido. Em contrapartida, para balancear essa falta de carisma do Dudikoff, você tem o Jackson, que é carismático até a medula. Impressionante com esse cara na foda. Puta que amarelo. O Jackson era muito bom. Ele nas cenas de luta, o Steve James, ao contrário do Michael Dudikoff, sabia lutar. Ele era um exímio lutador marcial. E você vê isso claramente nas cenas de luta. A maneira como ele se comporta, como ele se coloca em cena, a esposa de luta que ele faz. Cara, é tudo muito bom. Ele foi um bom coadjuvante no primeiro filme, mas aqui o Jackson rouba a cena. É impressionante. O Steve James tem estilo, ele tem presença, ele tem os melhores diálogos, tem as melhores tiradas. E ele rouba o filme toda vez que ele aparece. É impressionante o carisma do Steve James. Infelizmente, o Steve James morreu em 92, 93, se não me engano, com câncer no pâncreas. Ele tinha só 41 anos. E esse cara foi uma das maiores perdas do cinema de ação lá do B, dos anos 80 e 90, com certeza. Faz muita falta em Steve James nos dias de hoje. Atorzaço. Atorzaço. O American Ninja 2, ele foi produzido com inacreditáveis 350 mil dólares. Vou repetir. 350 mil dólares. É uma produção de baixíssimo orçamento. E ele arrecadou 4 milhões de dólares. Ou seja, se pagou com louvor. E fez mais sucesso ainda, quando chegou para a locação em 88, 89, durante a explosão das videolocadoras. O filme foi o ponto alto da Ninja Mania. Depois dele, os filmes de Ninja foram sumindo. E a própria franquia do American Ninja, nas partes 3 e 4, também já são filmes mais fracos. Mas isso não importa. O que importa é que American Ninja 2 é um filmaço. Se você não assistiu, dá uma chance. Porque ele é espetacular. Eu queria ser ninja quando eu era criança. Queria mesmo. De verdade. Só por causa desse filme. De verdade. Queria mesmo. Se você assistir American Ninja 2, você vai querer ser ninja também. Vai por mim. Escreva o que eu digo. Vai querer ser ninja. Com certeza. Acreditem em mim. Filmaço. Filmaço que marcou uma geração. Vou ficando por aqui. Um beijo para o meu pai. Não é para você. Gostei isso aí.